Como sair do zero e alcançar resultados de um ano de estudos em apenas três meses? Se você está no nível zero do teclado, ou então você é iniciante, começou tem pouco tempo, mas não sabe quase nada, eu te falo, é possível dentro dos próximos três meses alcançar resultados que levariam um ano de estudos em apenas três meses. E eu vou te mostrar uma lógica, só que você precisa entender o seguinte, o seu nível. Vamos considerar que você está no nível zero, certo? Então beleza, esse é o primeiro passo, você entender o seu nível. Agora, onde você quer chegar? Você quer chegar no nível de tocar na igreja bem, de fato, com uma evolução cabulosa em três meses? Então você precisa seguir um caminho que vai te levar até lá. Se você não tem esse objetivo de tocar na igreja, então esse vídeo aqui não é para você. Presta atenção, imagina que você começou no teclado agora, e aí você vai aprender as notas do teclado. Antes das duas teclas pretas tem o Dó. Ah, Tiago, eu já sei isso, mas presta atenção, porque isso aqui vai fazer a diferença. Antes das duas pretas tem o Dó. O teclado é um instrumento repetitivo. Sempre tem uma repetição de duas pretas e três. Depois duas, depois três, duas e três. Antes das duas tem o Dó. E aí você segue aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. As teclas pretas são os sustenidos. Então, aqui eu tenho o Dó, na frente do Dó eu tenho o Dó sustenido. Aqui eu tenho o Ré e depois Ré sustenido. O Mi não tem nenhuma tecla preta depois dele, então não tem Mi sustenido. Já pulo para o Fá. E por aí vai, certo? Só que só com isso aqui eu não consigo tocar uma música. E você quer o quê? Tocar música, certo? Para você tocar música, você tem que juntar algumas notas. Quando eu junto, por exemplo, o Dó, o Mi e o Sol, eu tenho o acorde de Dó. Se eu pegar e tocar a primeira e última nota aqui na mão esquerda, eu já consigo utilizar as duas mãos para fazer esse acorde. E aí talvez você fala, massa Tiago, mas eu quero ir além. Eu quero chegar no nível de tocar bem de fato. Criar dedilhados bonitos. Por exemplo, talvez você quer chegar nesse nível. É isso que eu quero, Tiago. Sabe o que eu fiz aqui? Eu simplesmente peguei as notas do acorde de Dó e fui tocando ela repetidamente. Dó, Mi, Sol, Mi, Sol, Dó, Sol, Dó, Mi, Dó, Mi, Sol. Só que existe uma lógica por trás disso. Eu peguei isso aqui e não toquei de forma aleatória. Existe o ritmo. O que é o ritmo? É algo que você precisa para dar movimento nos acordes. Senão nenhuma música acontece. Você viu aqui que só entendendo as notas, depois você consegue formar os acordes. Com os acordes você consegue fazer coisas absurdas. Mas tudo começa de onde? Do zero, do básico. Então se você está no nível zero, você precisa começar do jeito certo. Porque tem muita gente que chega para mim e fala, Tiago, eu já estou há sete meses, já estou há um ano e eu não sei formar os acordes direito. Isso é um absurdo, de forma bem sincera. Você deve aprender a base do teclado com 15 dias somente. E se você quer dominar essa base, para você sair do zero e destravar resultados de um ano de estudos em três meses, igual os meus alunos fazem, digita aqui nos comentários método. Pode digitar aqui, você vai receber uma mensagem. Chega de tecladistas mais ou menos nas igrejas. Você tem esse objetivo, então comenta aí e vamos, contudo, fazer a diferença. Não é porque você está no nível zero que você é prejudicado. Muito pelo contrário, você tem a oportunidade de começar do jeito certo. Só que agora depende de você. Você quer seguir o caminho certo ou não? Comenta método e vamos lá.